Ai, quando o assunto é café, do que a gente se lembra? Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. É, depois da senhora. Ai, obrigada. Tá, além do romance da dona Florinda e do professor Girafales, sempre vem em mente o nosso querido pãozinho. Aquele pão quentinho, hum, gênero manteiga derrete. E você sabia que os brasileiros consomem 2,3 milhões de toneladas de pão francês por ano? É o quê? E se eu te contar que existe um guia turístico lançado pelo governo do estado com 300, isso mesmo, 300 opções de padarias paulistas pra você conhecer. Dá só uma olhada. Pão de queijo, pingado, pão na chapa ou até mesmo um PF. Variadas são as opções que você encontra numa padaria. Então, a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lançou um guia maneiro pra promover e valorizar os estabelecimentos tradicionais do estado. Há padarias com serviços de acessibilidade, iniciativas sustentáveis e inclusão social. Tem até panificadoras com atendimento em vários idiomas. O guia também conta com indicações gastronômicas, italiana, portuguesa, judaica, francesa, além de dicas sobre harmonização. Chiquérrimo. São 300 padarias e nada melhor do que um pãozinho quentinho e um cafezinho pra trazer aquela memória afetiva, né? A publicação também inclui curiosidades, como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil metros quadrados. Dá pra acreditar? Essa e outras curiosidades você encontra no guia. Todos os detalhes estão na legenda.